Me Deixe Viver Me Deixe Viver Louvre e Paris, me embriaguei, alguém me pare A moceta firme me faz, favor não pare Coração partido, espero que cê repare Meu tenis branquíssimo, espero que cê repare Te procuro em outros corpos, aprendi, pare São pares, te molhei sem querer, achei que era sete mares Cabelo disfarçado e a cara de quem não vale Sentimento disfarçado e a cara de quem não vale nada Ah, ouvido exalta na quebrada Gritando eu me apaixonei pela pessoa errada Ah, ouvido exalta na quebrada Gritando eu me apaixonei pela pessoa errada Ah, 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 ah Me deixe viver ou viva comigo Me mande embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dreamground, mas não sou gringo Camisa suada, estampada de Flamengo Me deixe viver ou viva comigo Me mande embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dream Girl, mas não sou o Kiko Camisa suada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Me deixe viver ou viva comigo Me mande embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dream Girl, mas não sou o Kiko Camisa suada, estampada de Flamengo Me deixe viver ou viva comigo Me mande embora ou me faça de abrigo California Dream com a Dream Girl, mas não sou o Kiko Camisa suada, estampada de Flamengo Camisa suada e estampada de Flamengo